Olá, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e hoje ajuda as mulheres com síndrome do ovário policístico a tratarem a patologia de forma natural. Hoje vamos falar um pouco sobre a mulher portadora da SOP que deseja engravidar. Vamos lá! Para as mulheres com SOP que desejam engravidar, basta induzir ovulação através de suplementos ou medicamentos? A resposta é não! Para a mulher com síndrome do ovário policístico que deseja engravidar no curto prazo, ou seja, até dois anos, é imprescindível que você possua um acompanhamento multiprofissional que permita controlar ou melhorar os parâmetros endócrinos, metabólicos e a composição corporal antes de você engravidar. Não ache que apenas tomar clomide, induz ou outros estimulantes de ovulação vão resolver a sua infertilidade. Pelo contrário, uma gravidez mal planejada poderá lhe trazer ainda outros problemas. Um estudo de 2016 avaliou 17.816 grávidas com SOP e 123.756 grávidas sem SOP. As grávidas com SOP apresentaram maior risco de Como se vê, antes de engravidar, a mulher se vê Diabetes estacional, pré-eclâmpsia, que é hipertensão com EDM e perda de proteína pela urina, hipertensão induzida pela gravidez ou hipertensão gestacional, que é quando não tem a perda de proteína na urina, parto prematuro, parto cesariano, aborto, nascimento de natimorto, ou seja, bebê ou criança morta, hipoglicemia com baixa glicose no sangue e a morte perinatal. Como se vê, antes de engravidar, a mulher com síndrome de ovário policístico deve perder ou controlar seu peso, equilibrar fatores metabólicos e endócrinos comumente associados. Para isso, é preciso acompanhamento multiprofissional, em equipe, representado por médico, nutricionista e preparador físico, que vão curtir e conduzir cada caso conforme a sua necessidade. O maior objetivo não é engravidar a todo custo, mas sim com segurança. Antes de engravidar, cuide da casinha. Se você não está ovulando hoje, pode ter certeza que é um mecanismo de defesa do seu próprio organismo, que evita que haja uma gestação sem que ela tenha condições de progredir. Quando seus hormônios estiverem equilibrados e a sua casinha estiver preparada, certamente você conseguirá ovular de maneira natural e vai engravidar com muito mais saúde e segurança. Se você quiser, eu posso ajudar você. Que tal me enviar uma mensagem? Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.